Projetam e gerenciam obras e construções. Estudam cálculos, dimensões, estruturas e resistência de materiais. Avaliam a viabilidade técnica e econômica do empreendimento. Erguendo a infraestrutura do país. 25 de outubro, dia do engenheiro civil e dia da construção civil. Sonhar. Construir. Realizar. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.